Foi um prazer ter-vos na minha defesa, sois muito especiais para mim, gosto muito de vocês e eu sei que também gostam de mim e tudo vamos dar na mão de Deus, a luta continua e a vitória é séria. Amém. 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 Estou sabendo diretamente. Estou sem lembrar como é que se fala português. Então, já lembrou. Mais uma conquista da minha mana e sei que haverão mais conquistas, é passo, temos a agradecer. É muito sofrimento. Nós sabemos é muito sofrimento, mas está aqui. Consegui. Exato. Amém. 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 Amém.